Música Jânio, o cara está pegando fogo! Quê? Fogo! Quê? Jânio, o cara está pegando fogo! Nove! Nove! Tipo, quatro nessa e cinco nessa! É, que nem ela te ensinou! Música Semana passada que a gente falou de gente escrota nos jogos de luta Terminamos falando com o clássico do Shaq Fu Shaq Fu, um jogo lindo, maravilhoso Basqueteiro no Kung Fu Uma das maiores porcarias da era E essa semana a gente pulou para outra categoria de jogo Que é jogos de carro Jogo de carro, velocidade, loucura, corrida Direção e loucura E mulheres E mulheres Nitro e rap E rap E rap Isso é importante nos jogos É Música Então vamos falar aqui primeiro dos jogos de carro que marcaram nossa infância e adolescência e juventude E tudo E terceira idade E terceira idade Mas como foi uma loucura? Eu dirijo hoje igual eu dirizia no F-Zero Eu aprendi a dirigir no F-Zero Eu também cara, Capitão e Falco assim Foi o melhor carro da escola Exatamente Porque afinal no F-Zero você está milhares de quilômetros por hora É, e tipo dirigindo numa pista voadora E F-Zero de Super Nintendo Foi o primeiro jogo que a tela deu aquela inclinada assim Que dá aquela sensação de 3D, sabe? Nossa, velho Puta, qual que é o nome daquele negócio? Super 7, acho, sei lá Velho, não tem sensação melhor do que você pegar seu carro 40km por hora da cidade assim Escutando o tema de multisítio, sabe? Tananá Tanan Tanan Velho Que louco Melhor que isso é dirigir na estrada 120km por hora escutando o tema de multisítio É verdade É verdade Tipo adrenalina ali é muito louco Melhor que isso só estar no seu carro voador de corrida a 1500km por hora numa pista voadora Acho que não tem nada melhor que isso aliás F-Zero é a premissa mais linda de jogo assim, cara É o jogo de corrida e o jogo de corrida precisa de que? Velocidade Velocidade mais o que? Carros legais Tem tudo, cara E velocidade também Os criadores falaram assim, preciso de carro rápido Então vamos fazer um jogo de corrida que o carro vai a 500km por hora Exatamente Não Vamos fazer um carro, um jogo de corrida que o carro vai a 800km por hora Não Mais Qual a velocidade do F-Zero? 1.200km por hora, cara 1.200km por hora Esse é pouco Tem o GX né Eu joguei o F-Zero 64 foi o último Os GX dizem que é mais loucura ainda É mesmo eu não sei até onde eles chegam Não deve dar pra ver as cores, mano É, você só vê um túnel de luz assim Loucura O outro jogo que marcou a nossa infância foi o Need for Speed Underground 1 Cara, esse é assim, a partir do momento que a gente falou Need for Speed Underground 1 É certeza que vem na sua cabeça um Need for Speed 1 foi, não foi o primeiro jogo da franquia Need for Speed mas foi o primeiro da série Underground Exatamente Renasceu o Need for Speed ali Isso Isso, tô sério Renasceu além de que criou um novo estilo de jogo, né Exatamente Customização de carro e vários estilos tipo de corrida, né Aquelas coisas agora selecionadas Exatamente E até hoje eu não sei se foi o Velozes Curiosos que influenciou o Need for Speed Underground ou se foi o contrário Eu acho que foi o contrário Cara, Need for Speed, mano É lindo, tipo, você pega aquele Peugeot, sabe Aquele carrozinho Você cara popular Eu sempre pegava o Peugeot, velho Eu também Cara, tipo, você fala que carro é meu irmão, sabe Que normal Peugeot, velho, o Peugeot 2016 pra você ver aí na rua, as fatias devem ter um Aí de repente, você tá num racha com ele, mano É Aí tipo, você tá num racha com ele e você tá ganhando de uns carros tipo, sei lá, um Mazda, um Honda, Civic, sabe Exatamente Um Peugeozinho E os carros já tão, tipo, tudo mexido já, o tuning deles É, e você tá lá dentro dos bairros, cara, no seu carrinho popular O seu Peugeozinho Seu Golf GTI Sabe Você, Playboy Que anda de carro atunado Ó Perdeu pro Peugeot 206 Peugeot 206 na veia, bro Exatamente Tem essa não Uma das plataformas mais legais de, de, pra jogo de corrida assim, era o Nintendo 64 TST4 Mas Concordo totalmente O melhor Nossa Que jogo lindo, maravilhoso Que é maravilhoso em outras plataformas também É o Mario Kart, cara Mario Kart Não tem prazer maior do que jogar Mario Kart 64 com 4 amigos Véi, Mario Kart 64 Com 3 amigos, né É, 3 é você Exatamente Valeu, o, o, o N64 é essa coisa dos 4 players que ele trouxe, né Ah Mario Kart, Mario Kart 4 Mario Kart 4 Mario Kart 4, rapaz Nunca joguei Mano, é, assim, além, além de ser, tipo, ter a premissa do Mario Kart, ter bem mais fácil que o Mario Kart de Super Nintendo Sim E o negócio que fizeram legal nesse Mario 64 foi a melhorada que eles deram no modo multiplayer, pra estourar a bexiga, né Sim, nossa, esse modo é muito divertido, cara É, assim, tipo, no Super Nintendo já era foda, no Nintendo 64, cara As fases, tipo, fica uns negócios de labirinto, assim, e fica difícil de encontrar É, muito legal, cara Muito legal Aquela tensão, sabe Você tem uma bexiga e você sabe que o seu oponente tem uma bexiga também E fica aquele negócio Meu, aquela loucura Exatamente Que é uma coisa que você quer ir lá arrancar o controle do seu amigo, sabe Tipo, ele não ganhar de você É muito frenético, né E um jogo de carro, assim, que pra mim, é o melhor jogo de carro que eu já joguei na minha vida E tem o melhor tema de abertura de jogo de carro que eu já vi na minha vida Nossa Quantas coisas na sua vida? Na minha vida Na sua vida Quem mais aconteceu na sua vida? E tem o carro branco mais econômico da minha vida O carro branco, velho Carro branco Quem escolhe o outro carro Quem escolhe o outro carro é loser Você tá errado, Bruno Você tá errado De que jogos você tá falando? Você tá falando aqui de Top Gear Você já deve ter sacado, né O carro branco ali Top Gear Coach do Top Gear Quem eu sei, quem eu sei Diego usa o carro vermelho Diego O Mano Beto da Game Center E como? É o carro branco Carro branco Mano, que que tem de errado na vida de vocês, cara? É... Tipo, a mãe de vocês bate vocês É, meu Você tem algum trauma com o branco? Você tem algum trauma? É, não tem cachorro O que que acontece? O carro branco é o carro mais foda Tipo, não tem comparação Não, não tem Ponto final, acabou Próximo top E tinha uma manha nesse jogo Pra ganhar o primeiro e segundo lugar É, eu tô ligado Isso aí No final da corrida você batia no poste Ah, é verdade Aí você pegava o primeiro e o segundo posição É, é muito lindo isso, né? Tem que ser bom Você entupia de ponto Tem Pela puta Exatamente Adoro Top Gear Top Gear É, assim, um dos melhores jogos de corrida ever E é, tipo, saudoso Mas sempre que você pegar assim pra jogar vai ser uma delícia, cara Que é muito divertido É muito divertido Um jogo que eu comecei a gostar Assim, a primeira vez que eu vi eu achei muito bizarro Mas na hora que eu joguei Burnout 3 Que jogo da hora, cara Que jogo da hora Tipo, ele é bizarríssimo, esquisito, sabe? Primeira vista, assim Você pensa, nossa, quanta coisa Por que que eu vou jogar o meu carro? Explodir tudo, sabe? Mas, cara Tipo, eu sempre me perguntei isso Tipo, eu nunca Na primeira semana, sei lá Que eu joguei assim Não, você se pergunta nos primeiros 5 minutos Depois você fala Caralho, que da hora É, é o elemento O elemento de Crash Time Que é o que você bate o carro Você tem o poder de controlar os destroços do seu carro Pra ir pra cima dos outros Velho, é lindo, cara É muito legal isso, cara Meu, e pior que isso dá um baita improve no game, né? Não é? É um negócio meio idiota Mas, meu Se você for parar pra pensar Mas o que traz pro jogo, cara Dá pra você fazer absurdos com isso, sabe? É muito legal E tem um modo Um dos modos de corrida mais De corrida não Um dos modos de jogo mais populares do Burnout É o do cruzamento Do que consiste É um cruzamento, assim É um cruzamento, assim Com muito trânsito Com muito trânsito Passa milhões de carros, assim Caminhão tanque Caminhão tanque Exatamente Caminhão tanque Exatamente Tipo, Estados Unidos É, entendeu? Tipo, Ibiranga e Avenida São João, assim, sabe? É, muito loucura É, muito loucura Aí, tipo, aí você pega alta velocidade Você pega os itens que te dão uma velocidade muito louca Aí o nitro Aí você rampa Muito louco Aí você sobe Aí já começa a câmera lenta, cara É, aí já começa a câmera de aftertouch Aí você vai cair Aí você cai E o seu objetivo é causar o máximo de caos possível Cara, que caos Vem Que delícia, cara Eu nunca pensei que ia ser tão bom Esse jogo é tão estranho E, tipo assim A impressão que dá É que o motorista de ônibus Tá vendo o acidente Fala, puta que pariu um acidente Acelera É, tipo Ele dá na hora A galera vem e vai batendo Vai juntando Batendo mais gente Aí o seu carro voa Bate e explode E a explosão explode O outro carro que explodiu Tipo, imagina um engavetamento Só que em vez do cara lá de trás Frear e acelera É, é tipo Instinto assassino no pai de família Sabe Tá com a família no carro Sim É nóis galera Bora pro garrafa greve Finalmente o mundo da minha vida Não tem mais conta pra pagar agora E vai E a último jogo que a gente vai falar aqui Eu não considero um jogo Eu considero É uma obra de arte Eu considero Desculpa Eu considero uma cagada Eu considero Eu considero Caso a parte Caso a parte É um, assim Um lápis Um lápis Minimamente é um lápis É um lápis Uma coisa Que é um jogo de carro Opa, de caminhão De caminhão De caminhão De caminhão Que merece todo o nosso respeito O programador merece todo o nosso respeito Porque o cara tem coragem Tem coragem De colocar o nome dele lá De colocar o nome dele lá Sempre não colocou o nome fake, hein? Eu também Sempre é possível A gente tá colocando aqui, passando no vídeo Os nomes dos responsáveis pelo jogo Meu Esse país é russo É russo É corajoso E se a gente tivesse o endereço dos caras A gente ia pôr também A gente ia pôr Porque eles merecem tipo Receber milhões de cartas e contratos Dica Procura no Facebook Eles devem ter Deve ter E a gente tá falando aqui de Big Rigs Big Rigs Ah, né? Deve ser uma tipo Big Shits Se você tiveram agora um trechinho do gameplay Pra ter uma ideia Quem não conhece o jogo Pra ter uma ideia de como é De quem que foi a ideia do Big Rigs, mano? De quem? Meu, vai ver tipo O programador tinha 11 anos quando ele fez o jogo, sabe? Não, eu li alguma matéria Já que falava que acontece o seguinte As empresas começavam a desenvolver o jogo E paravam porque faltava Dinheiro, recurso Aí tem essa empresa Que eu não sei o nome Que eles compravam esses jogos incompletos E dava pra alguém terminar E terminava nas coxas E vendia, sabe? Ahhhh Que lindo Meu Isso não justifica Não Mas faz todo sentido agora Porque Nossa Cara, ó Assim, a gente A gente viu umas imagens de Big Rigs Eu não cheguei a jogar Pelo menos eu não tive coragem A coragem No peito jogar Tem que ter muito colhão pra jogar Big Rigs aí Assim, cara É tipo Tem a estrada E tem o cenário em volta Assim Aí tipo Foda-se, entendeu? Você pode passar no meio de qualquer coisa Das caras Dos prédios Tipo Você sobe montanha E se você anda de ré O velocímetro assim É infinito Você tá acelerando, acelerando Eles esqueceram que sei lá Um caminhão de ré Chega no máximo que é uns 20 por hora 30 talvez Nem isso Eu vejo YouTube Tem um cara fazendo o recorde Que chegou a 190 bilhões de milhas por hora Andando de ré Meu, sei lá Eu acho que Difícil controlar o caminhão Ah, você acha? Não, no Big Rigs é completamente diferente Ah, na verdade Mesmo que você não precisa controlar o seu caminhão Você pode subir aquela montanha de ré a 1800 milhas por hora É Não tem resistência, não tem gravidade, não tem atrito Não tem nada Não tem qualidade, não tem... Não tem nada Cara, o jogo ignora tudo Ignora assim, até o bom senso Sabe? É Bom senso Não existe Totalmente Programador do Big Rigs Você é um bosta Morre Se eu pudesse falar palavrão aqui Eu falava Vai se fuder Uma puta Passa aí a sua lista de jogos de carro que a gente não falou Sempre né meu Observe aí Vê os jogos que marcou a sua vida Deixa nos comentários Clique em gostei aqui Se inscreva no canal aqui E é só né Pisa fundo galera Tchau Tchau